Fala pessoas desse Brasil, beleza? Aqui quem fala é o Mano Sota e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gurizada, seguinte, é um dos avisos rápidos aqui primeiro. Eu tô no canal do Leo novamente pra ajudar ele, porque ele não tá tendo como postar os vídeos pra vocês. Como vocês sabem, o Leo ele tá na chácara, então meio que a internet lá é ruim e não tem meio como ele upar os vídeos pra vocês. Então eu separei um tempinho pra mim gravar uns vídeos pra ele. Então, gurizada, recorde de like no vídeo, manda pra galera, faz o seguinte, pensa comigo, se cada um de vocês mandar pra um amigo seu que não conhece o canal do Leo, já, ó, quantas pessoas já vão se aglomerar no canal? Ou seja, manda pro seu amigo que você tem certeza absoluta que não conhece o canal da gangue inteira, o Gago, o Phelps, o Leo, o Ítalo, o Matheus, o meu também. Mas enfim, galera, é isso, vamos para a gameplay. Pode ser uma série isso, quem sabe? Vamos pensar um nome muito bacana pro canal. Pro canal não, pro mundo. O início do fim. Oh. Ah, permite de trapaças, porque, né, eu sou um trapaceiro. Mentira, não sou um trapaceiro, gurizada, não seja trapaceiro na vida. E vamos criar um novo mundo, gurizada. Seguinte, regras do mundo? Não tem regras, eu sou a própria regra. O sol é redondo, isso mesmo. É que eu uso uma skin no Minecraft. Uma skin não, um pacote de... Eu não sei porque tá travando, gurizada. Eu acho que é porque eu tô gravando e o Minecraft tá meio... Oh, receita, veja o livro de... Não, obrigado, eu não quero saber do livro de receita, não. Muito obrigado. Vocês que não sabem como funciona o jogo do Minecraft, eu vou simplificar pra vocês. Basicamente é tudo quadrado. Bela explicação minha, total. É um mundo livre, você pode fazer o que quiser. Você pode fazer tanto de construção quanto, sei lá, sobrevivência. Você pode... Por exemplo, isso que eu criei aqui é o modo sobrevivência. Que você, digamos que, começa uma vida jogada na selva. Você tem que sobreviver. Tipo, você vai pegando madeira, vai fazendo umas ferramentas, aí você parte pra pedra, aí por aí vai. Parte pra pedra. Parece um craquento que saiu das trocas. Pois é, é o seguinte. Uma coisa que é bom no Minecraft é você nascer perto de ovelha ou pelo menos... Para de fugir, filha, filha da... Obrigado. Você tem que nascer perto de ovelhas por causa que aí você consegue fazer sua cama. Ou seja, fazendo sua cama você pode morrer que você vai respawnar na sua cama, na sua casa onde você fez tudo certinho. Por isso que é importante ter uma cama. Você precisa de três lãs e madeira. Madeira é o que mais não falta, né? Faz um tempinho que eu não jogo Mine, então se eu estiver falando muita porcaria ou não sabendo nada, não é nada. Jogando aqui você faz tábuas de carvalho e fazendo aqui você não faz nada. Isso você consegue graveto. Isso aqui você consegue uma crafting table, que é o que você vai precisar no jogo. Coloca a nossa crafting table aqui. Que, simplificando pra vocês, é uma bancada de trabalho. Aí a gente vem, coloca os dois gravetos aqui, faz isso e faz uma picareta. Aqui, coloca isso. Isso fica... Eu quero uma espada, sabe? Mas, né? A gente vai fazer o machado só pra pegar mais algumas madeiras glorizadas. Só pra não ficar tão sem coisa. E a gente vai levar a nossa crafting table com a gente. Olá, tudo bom? Esse é o Gordo Retardado. E essa é a primeira vez que tá tendo Minecraft no canal do Leo. Então se vocês gostaram e apoiaram a série, escreva no comentário, bate o recorde de like. Manda pra Gelau aí, manda pros seus amigos, aquele que não conhece o canal. Vou conversar com o Leo e quem sabe não rola em uma série de Minecraft pro canal. E eu apanhando pra galinha. Na moral, velho, a galinha é feita de titã e brigar... Ô, Tiquiliro, filha da mãe. Ô, na moral... Pô, a galinha tá de hack, velho. Ô, Full Cancer, morre aí, por favor. Eu pecava sua amiga galinha, dê pra ir um livro assim, ó. Direito Penal. Ah, ha, ha, eu sou muito pior. Vamos pegar porque a gente consegue pedregulho. Isaac Gomes, 86, fez o progresso Idade da Pedra. Bom, meu nome não é Isaac Gomes. Eu não sou da Idade da Pedra. E aí, gurizada, eu acho que eu vou fazer aqui a minha toca, digamos, toca, né? Eu tô usando o machado pra quebrar o tempo. Parabéns, higênio pra caramba, hein? Na verdade, eu quero morar no alto de uma montanha. Só vou pegar os pedregulhos aqui. Com sorte, eu acho que era vão, gurizada. Então, se eu achar que era vão, você tá perfeito. Bom, a gente não achou que era vão, gurizada. Então, vamos partir se afogar nas profundezas. Não, mentira. Eu vou voltar quando eu achar algum lugar perfeito. Então, galera, a gente conseguiu aqui achar, digamos, uma mini... Não é bem, é uma caverna porque ela termina ali. E a gente achou carvão. Então, vamos pegar a nossa crafting table. E vamos fazer uma picareta de pedra pra poder pegar as coisas mais fáceis. Vamos também fazer uma espada de pedra. Aproveitar que só tem um graveto mesmo. E, basicamente, a gente faz um... Como é que chama? A gente faz um descarte aqui. A gente pega isso, joga aqui. Machado também, gente, que pode jogar. Aí a gente... Pode ser com uma madeira mesmo, não tem problema. Agora a gente pega aqui os carvõezinhos, show. Lembrando que hoje no canal do Ítalo, galera, vai ter um vídeo lá da casa, provavelmente, às seis e meia ou seis horas, dependendo de quando esse vídeo for sair. Depois desse vídeo, eu dei uma passada lá. Ou caso você já viu lá, dá uma voltada lá e verifique se vocês deixaram o like. E caso deixaram... É, vocês deixaram o like. Gurizada, tá ficando de noite também, então é melhor eu pegar logo esse carvão e fazer a minha toca urgente. Porque senão... Molhou o Bahia. Vocês não têm noção como é trágico o bagulho. É pior que a casa do Ítalo à noite isso aqui. Mentira. Gurizada, acho que eu achei uma caverna. Não sei se isso é considerado uma caverna, não sei. Gurizada, hoje é dia 2 que eu tô gravando esse vídeo. E dia 13 eu estarei indo pra São Paulo. Aí dia 16, se não me engano, eu estarei indo pra Embu, lá pra... Pra Chácar. Aí eu não sei se eu vou colar na casa do Isla ou eu vou... Au! Não tenho certeza ainda, então eu vou estar avisando nas redes sociais. O Léo também vai estar avisando no Twitter dele. Aí vocês dão uma olhada e a gente vê o que a gente vai fazer. Se a gente faz algum encontro com vocês ou alguma coisa do tipo. Então fiquem de olho. Beleza. Daí eu acho que eu vou fazer a minha casa aqui. A gente só vai fazer uma tocha porque tá ficando perigoso isso aqui já. Beleza. A gente vai botando umas tochas aqui só pra dar aquela iluminada. Pancada, né? Como diz o Mestre Douglas. Pancada. Então eu vou fazendo a casinha aqui, gurizada. Não é bem uma casa, é mais um buraquinho mesmo. E quando eu estiver pronta, eu volto. Bom, gurizada, está pronto aqui o nosso buraquinho, né? Eu já... Deixa eu fechar a porta, né? Aqui eu deixei o baú. Com esse pequeno detalhe aqui meio nada a ver. Aqui eu fiz um buraquinho pra cama porque futuramente eu vou colocar outra cama aqui. Isso é mais ou menos pra passar uns dias. Não vou ficar pra sempre aqui. Eu vou fazer uma casa mais pra frente. Aqui eu deixei um detalhe pra fornalha e pra carpeting table. E eu coloquei dois poros. Vamos ver como tá. Tá de noite, hein? Tá de noite. Vamos dar uma dormida. E a gente volta aqui. Bora acordar. Bons sonhos, pessoal. Então, acordei aqui. Vamos ver como tá lá fora agora. Opa, deixa eu tampar isso aqui porque alguém vai acabar caindo. Esse alguém, com certeza sou eu. Tem dois creepers ali. Eu não sei se vocês conseguiram ver. Tem alguns zumbis pegando fogo. Eu só vou estampar. Estampar. Eu só tampei ali, gurizada, pra não vir nenhum mob. E acabar matando a gente. Eita, tem um esqueleto, gurizada. Esqueletos no Minecraft são bem bufados. Porque... Antigamente... Calma. Deixa eu guardar minhas coisas. Aqui no baú. Porque caso eu morrer, eu vou voltar aqui. Então... Não, não, não. Não, não. Vamos só deixar as coisas mais importantes. Aqui no caso é comida. Porque madeira e espada, a gente faz outras. E a gente vai tentar matar esse esqueleto. Vamos lá, gurizada. Morre, esqueleto. Morre, morre. Não. Ah, ah, ah. Você não vai me matar, não, garoto. Tá. A gente tinha que matar uma aranha, gurizada. Eu tava ouvindo barulho de aranha, mas eu não me lembro onde. Opa, tem uma aranha lá no deserto. Porque a gente consegue linha. E aí, creeper. Explode, show. Morre, véi. Aê. Obrigado, equilíbete. Tocha, mas eu quero deixar o caminho iluminado pra onde eu estiver andando. Então, tipo, a casa é aqui, então a gente vai fazendo uns bagulho assim. Porque eu não sei quando a gente vai voltar. A gente pode voltar meia-noite, então... Vamos deixar iluminado essa árvore aqui, porque a gente já segue direto as tochas. Desculpa, galinha. Mas você vai ser minha comida por um bom tempo. Hum, vamos observar. Pra lá parece ser uma mini selva. Aqui, pra isso tudo aqui, parece deserto. Mas mais pra frente do deserto parece ter vida selvagem. Então... Vamos dar uma virada aqui. Só pra gente... Vamos ver se nasce um pintinho. Não, não nasceu nada, né? Eu sou sortudo. Nem pra filha eu posso ter. Tá, vamos olhar esse lado. Vamos seguir aqui. Eu ainda tenho tocha? Não, acabaram as tochas. Vou fazer algumas tochas aqui. Pronto, ainda sobra o carvão. Só pra gente não se perder mesmo. Porque eu não sei se a gente vai voltar mais à noite. Achar-se ferro, gurizada. Seria essencial agora pra gente. Antra que a gente provavelmente não vai achar nada. Deixa eu... Cadê? Terra, eu preciso de terra. Deixa eu tampar essa água aqui. Porque ela vai atrapalhar muita gente, essa água chata. Aí, ó. Pronto. Fica muito mais fácil de andar e se locomover. Parece não ter nada pra cá. Deixa eu subir nesse morrinho aqui. Pra mim ver de um ângulo maior as coisas. Parece uma caverna aqui. É isso mesmo? Só pra gente lembrar de onde a gente veio. Vamos colocar uma tocha aqui. Aí a gente sobe. Coloca uma tocha aqui. Segura-se lá. A gente achou uma caverna. Alarme falso. Não é uma caverna. Mas, enfim. É parecido com uma caverna. Opa. Uou. Que susto, ovelha. Será que aquilo é uma fortaleza? Oh, meu Deus. Acho que a gente é só uma fortaleza, gurizada. Bom, gurizada. Seguinte. Se tiver recorde de like nesse vídeo. Eu volto com o segundo episódio dessa série. E a gente vai descobrir se aquilo é uma fortaleza. Ou é... Enfim. A gente vai descobrir o que é aquilo. Então, deixa recorde de like. Manda pro amigo. Manda pra galera aí. Compartilha com seu amigo que não conhece o canal do Léo. Compartilha pro grupo do Oasis. Pro grupo da família. Pra todo mundo. Vamos bater recorde de like. Se inscreve no canal, caso eu não seja inscrito ainda. Se inscreva na gangue aí embaixo na descrição do vídeo. Se inscreva no meu canal também, que tá aí embaixo na descrição do vídeo. Junto com a gangue. E vamos só entrar em casa, que aí eu me despeço melhor de vocês. Tá vendo como foi bom, gurizada? Ter feito essa trilha. Acesa. Olha a maranha, gurizada. Lembra que eu falei que precisava de linha? Mas agora não é uma boa hora pra ter linha, sabe? Ai, meu Deus. Eu não quero olhar pra trás. Nossa senhora. Vamos correndo, vamos correndo. Estamos salvos, estamos salvos. Mas é isso, gurizada. Espero que tenham gostado mesmo. Manda pra geral aí. Opa, destruí uma tocha aqui. Espero que tenham gostado mesmo. É isso. Valeu. Falou. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.